Como personalizar seu Windows e sair disso pra isso? Primeiro, oculte os ícones da área de trabalho clicando com o botão direito, indo até Exibir e desativando essa opção. Próximo passo é desativar a barra de pesquisa e alguns ícones desnecessários da barra de tarefa. Clique com o botão direito sobre a barra e desative a barra de pesquisa, botão Cortana, botão de visão de tarefas e por último desative a área de notícias e interesses. Agora com o botão direito na área de trabalho, vai em Personalizar, Cores e Mude para Escuro. No menu Iniciar, abra Microsoft Store e pesquise por Nice Task Bar e instale ele. Esse aplicativo vai centralizar seus ícones e deixar a barra de tarefa transparente. E por fim, é só você achar um Alpaper legal. Pra isso, você pode usar o Lively Alpaper, que é grátis na Microsoft Store, ou o Alpaper End, que é pago na Steam, mas tem uma grande variedade. Se você gostou, me siga pra mais vídeos.